Foi no casamento de uma amiga tua Que nos encontramos ambos lado a lado Dentro da igreja, todos em silêncio Foi o nosso amor ali abençoado Foi ali em frente do altar de Deus Que rezamos ambos por nós ao Senhor E Deus quis ouvir, ouvir a nossa prece Começou então um grande, grande amor E chegou, chegou a noiva Vinha vestida toda de branco Imaginei-te assim como ela A meu lado naquele manto Chegou o noivo de fato preto Ao seu encontro vinha passo a passo Eu era o noivo a imaginar Pondo uma flor no teu regaço Dentro da igreja, todos aguardavam E a cerimónia ia começar Duas alianças brilhavam unidas Juntas por amor ali naquele altar Solução alguém depois naquela igreja E ouviu-se o sim, o sim do verbo amar Procurei então esses teus lindos olhos Tu disseste sim também no meu olhar E chegou, chegou a noiva Vinha vestida toda de branco Imaginei-te assim como ela A meu lado naquele manto Chegou o noivo de fato preto Ao seu encontro vinha passo a passo Eu era o noivo a imaginar Pondo uma flor no teu regaço E chegou, chegou a noiva Vinha vestida toda de branco Imaginei-te assim como ela A meu lado naquele manto Chegou o noivo de fato preto Ao seu encontro vinha passo a passo Eu era o noivo a imaginar Pondo uma flor no teu regaço